O projeto original de Deus para o homem era que ele tivesse um relacionamento muito íntimo com Deus e que toda a imagem de Deus projetada no homem fizesse do homem um ser inigualável, na criação. Literalmente, Deus nos criou para governar. Quando Deus faz o homem, ele diz, olha, que você domine sobre toda a natureza, sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. O homem recebeu de Deus a identidade. O único ser que tem consciência do eterno é o ser humano. Portanto, você foi fabricado, você foi criado para viver no mundo físico com a consciência de que quem governa o mundo físico é o mundo espiritual. É o reino de Deus. Quando Jesus nos ensina a orar, ele começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Então o propósito de Deus é que nós sejamos catalisadores, instrumentos da propagação do reino. E quando a gente fala do reino, nós estamos falando da ordem. Você foi criado por Deus para restaurar a ordem, para destruir o caos. E uma pessoa que é instrumento de Deus e vive segundo o chamado para o qual Deus o criou, é uma pessoa que onde chega, o caos vai embora. Porque Deus disse, haja luz, e a luz existiu. E essa luz está em você, quer de Jesus. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Então eu quero te dizer, meu querido, talvez a sua vida ao redor esteja um caos. Esteja um caos. Mas não se importe não, porque nós vivemos num mundo caótico. Não importa as esferas, não importa as esferas que nós transitemos, não importa. Em todas as dimensões do mundo tem caos. E caos, muitas vezes, por causa de erros governamentais, por causa de religião, problema de religião. O mundo é um mundo de caos. Mas Deus nos chamou para restaurar a ordem. Deus nos chamou para trazer o seu reino. Então eu quero profetizar na tua vida, na sua família. Você é um portador da ordem, do reino de Deus. E onde você puser a planta do teu pé, este lugar terá luz, terá graça, terá restabelecimento da ordem, terá prosperidade. Porque esse é o propósito de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Amém, irmãos. Aqui a Bíblia está dizendo que até a natureza geme. Até a natureza aguarda e geme ardentemente pela revelação dos filhos de Deus. De quem são esses? Você. Você já observou que aonde o ser humano chega, a natureza sofre? É depredação. Eu não estou aqui, eu não sou de partido nenhum, tá? Eu não estou aqui para levantar bandeira de ecologia, nada disso. Eu estou mostrando para vocês que a própria natureza é afetada por esse elemento destrutivo que está no ser humano. O ser humano sem Deus, o camarada casa, e ele quando casa, na maioria das vezes, ele tem uma esperança de viver a vida inteira. Embora o irmão ali me contou que ele foi um casamento que ele conversou com a noiva e falou, olha, eu desejo para você que você viva feliz para sempre. Ela falou, ah, se não der certo, a gente termina. separa. No dia do casamento, meu Deus do céu. Eu ia ter vontade de chamar a nonô e falar, olha, sai fora agora enquanto é tempo, porque essa daí não está botando muita fé em você, não. Mas a verdade é essa. Onde o ser humano entra, ele produz caos. É no casamento, é no meio corporativo, as pessoas, ao invés de trabalhar com sinergia, trabalhar juntas por uma visão, porque quando todo mundo cresce, todo mundo ganha, as pessoas competem entre si, eu puxo o tapete do outro, porque eu quero fazer o meu. E por conta desta desordem interior, por essa insegurança, por essa incapacidade que o ser humano tem de confiar em Deus e em si mesmo, ele age de maneira inadequada e onde chega, produz o caos. Mas a Bíblia está dizendo que até a natureza tem uma expectativa enorme pela manifestação dos filhos de Deus. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim, você precisa se manifestar nesse mundo. Você foi chamado por Deus para se manifestar, para se expressar. E quando Deus governa a tua vida, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no meu negócio, na minha família, nas minhas interlocuções, nos meus relacionamentos, nos meus sonhos, nos meus projetos, quando Deus se revela em mim, eu me manifesto. E o resultado dessa manifestação, querido, é a ordem para o caos. É prosperidade onde há a quebradeira. Nós estamos vivendo num tempo de muita crise. Nós não podemos deixar de admitir isso, mas você e eu temos uma provisão de Deus sobrenatural. E Deus quer que você seja a contramão da história. Que você viva uma experiência diferente do que os teus circunstantes estão vivendo. E o texto diz assim, Pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Está falando de quem? Do diabo. Desse espírito antiquíssimo, poderoso, sagaz, que tem volúpia para destruir, porque ele é o destruidor. Ele é o Apolion. Ele é o Abadon. Aquele que vem para roubar, matar e destruir. Aquele que vem para produzir caos na tua vida, nos seus circunstantes, nas pessoas que convivem com você. Mas a Bíblia está dizendo que você foi chamado por Deus para restabelecer a ordem. Quando a gente ora, vem o teu reino, seja feita a tua vontade na terra. Começa na minha vida. Na minha família. No lugar onde eu trabalho. E se Jesus nos ensinou a orar assim, queridos, é porque ele quer responder favoravelmente a essa oração. Eu não sei se você está vivendo um caos. Quantos aqui estão vivendo um caos financeiro? Eu quero te dizer que Jesus tem resultados positivos para você. Jesus vai acabar com esse caos na tua vida se você quiser. Se você buscar. Se você o invocar. Invocar é chamar para dentro. Invocar é literalmente isso. Eu te chamo para dentro da minha vida. Muda a minha história. E Deus vai abençoar o que está ao seu redor. Amém? Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Um dia, Jesus vai voltar para cá e vai redimir toda a criação. Redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Um dia nós chegaremos ao ápice da presença de Deus quando o próprio Senhor Jesus voltar. Mas enquanto isso não acontece, Deus te chamou para a liberdade. E não só para a liberdade, mas para uma liberdade onde a glória de Deus perpassa a sua vida e alcança os seus semelhanos. Deus não te chamou para a escuridão, te chamou para a luz. Deus não te chamou para o caos, te chamou para o governo. Para dominar, para conquistar, para estender os seus limites, para ir além, para prevalecer, para se destacar. Querido, saiba disso. Enquanto você está olhando para fora, para os seus problemas, olhando para a miséria dentro de você, Deus está dizendo, invoque o meu reino, chame o meu reino para dentro de si, porque eu vou restabelecer o caos. Essa é a vontade de Deus na tua vida. Que você seja instrumento de Deus. De trazer a paz, o avanço, o progresso, a prosperidade, a alegria, a glória de Deus. Amém? Isto vale para o nível do indivíduo. Isto vale para o nível da família. Deus começou a história de restauração através de uma pessoa, de um homem. Abraão. E em Abraão, Deus escolheu uma família. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e seus doze filhos, que se tornaram as suas doze tribos. E Deus fez uma aliança com esta nação, que nasceu como resultado de um só homem. E o que Deus está dizendo para você, é que assim como ele esteve com Abraão, ele está na tua vida. Olha o que êxitos 19, êxitos 19, 5 e 6, nos revelam. Os versos nos revelam. O texto nos revela. Agora, pois, se diligentemente, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus está dizendo assim, olha, o que eu quero fazer com vocês é extraordinário. O que eu quero fazer de vocês, Israel, é uma nação peculiar, entre todas as outras. Vocês querem alguns dados de o que é a peculiaridade da nação de Israel? A nação de Israel, hoje, não representa mais do que 0,3% da população do mundo. Mas, em todo o mundo ocidental, os judeus estão no topo da cadeia alimentar. Eles dominam a economia, as finanças. Na medicina, eles têm as melhores patentes. Na física, na matemática, os judeus concentram em si mesmos mais de 70% dos prêmios Nobel. Porque, se você fizer uma análise do cérebro deles, eles são exatamente iguais a vocês. Eles não têm nada de superior a vocês. O que existe sobre a vida deles é uma aliança e uma marca. Que aconteceu por causa de Abraão ter tomado uma decisão de abandonar o paganismo e crer no Deus verdadeiro. Porque está assim de judeu hoje que nem em Deus crê. Mas eles não sabem, mas eles estão debaixo de uma unção e de uma bênção e de uma prosperidade que tem a ver com a decisão do seu antepassado, Abraão, há 4 mil anos atrás. Esse é o tamanho da fidelidade de Deus para com a tua vida. E eu quero dizer para você que quando você entrega a tua vida, você não consegue enxergar. Eu não sei quanto tempo vai demorar para Cristo voltar. Espero que seja na minha geração. Mas se não for, se for daqui a 100, 200 anos, mil anos, tudo é possível. De uma coisa eu sei. A aliança de Deus com a minha vida está sobre a minha descendência. Ramon, meu gerro, está nos Estados Unidos. Ramon era um jovem que desde cedo trabalhou muito. Foi muito trabalhador. O pai dele tem uma grande empresa, indústria, na área de alumínio. E ele, desde os 13 anos, foi trabalhar com o pai dele. Mas recentemente, ele sendo o único filho masculino, porque tem duas irmãs, ele chamou o pai e falou Pai, eu não quero mais trabalhar aqui, eu quero ser pastor. E eu imagino como é que o pai dele deve ter sentido. Eu fiquei pulando dessa altura. Mas o pai dele deve ter tido uma surpresa muito grande. Mas, por incrível que pareça, o pai dele o abençoou. E eles foram para os Estados Unidos, ele não falava uma palavra de inglês. Ficou lá um ano inteiro estudando, fazendo curso e agora está na faculdade. E então ele estava me contando que saíram as notas deles, a nota dele mais baixa foi 9. E ele falou, nunca pensei na minha vida que eu podia ser um nerd. Porque a vida inteira ele achava que ele não tinha capacidade intelectual para isso. Mas agora ele está descobrindo o gosto de ser excelente. E eu quero declarar na sua vida, não existe nada que Satanás tenha projetado na sua imagem que Deus não possa transformar. Queridos, Jesus vem para mudar o caos. Eu estava conversando também ali, o Jorge estava contando, ele é muito amigo do Ivinho, Ivaidar, é um grande advogado, que foi meu conterrâneo em Olímpia, quando eu era menino. E a primeira coisa que o Ivinho falou para ele, ele falou, Ia, aquilo lá é bravo. Porque eu era, desde cedo, eu tinha uma dor dentro de mim, um sentimento de revolta extraordinário. Cresci numa cidade pequena, meu pai era um empresário muito rico, e de um dia para a noite ele perdeu tudo. E eu vi pessoas entrando, levando televisão, levando geladeira, naquele tempo era assim. Fomos morar numa casa que chovia mais dentro do que fora. Era uma tapera, era chamada na cidade por taperão. E na escola, os meus amigos, que eram os meus amigos de sair para jogar bola, juntos, eles vinham e falaram, teu pai é caloteiro. E desde aquela minha infância, entrou um espírito de violência. Porque eu falei, esses camaradas não vão fazer de mim um idiota, não. E eu descobri que gritando, porque eu nunca fui grande, mas eu sabia gritar e intimidar. Os grandões morriam de medo de mim. E escreveu, não leu, o pau comeu. Eu partia, já dava na cara para o indivíduo cair, ele só parava quando ele desmaiava. Cresci com uma dor. Quando cheguei em São Paulo, eu era um demônio que me acompanhava. Eu fui estudar no Colégio Batista no primeiro dia. Chegou um camarada, chamava Caipirinha. Quem morou lá em Perdiz era da turma do Barão. O cara chegou, veio folgar comigo, ele pegou meu sotaque, eu falava, por quê? Porta, acontecendo no interior, assim que você fala. Ele falou, veio tirar uma comigo, eu falei, ô moleque, cala tua boca, senão quebra tua cara. Ele falou, você sabe com quem você está falando? Eu falei, não, com o Caipirinha. Eu falei, bata no Caipirinha, bata no Caipirão. E já dei-lhe uma coça. Primeiro dia do Colégio Batista, eu fui para a diretoria. Não deu outra, entrei para a turma do Barão. Falou, ia ser dos nossos. E aí os camaradas faziam assim, está vendo aquele grandão lá? Bom, para vocês terem uma ideia, tinha um cara no meu prédio, eu tinha 13 anos, o nome dele era Zé Grandão, ele tinha 18 e tinha 2 metros de altura. Eu com 13 anos, tinha 1,54 metros. Eu entrei no salão de festa, estava jogando bilhar, eu falei, posso jogar? Ele, ô moleque, não enche o saco. E eu fui lá e... Acabei com o jogo do camarada. Ele me deu um chute, irmãos, que eu devo ter voado uns 20 metros. Ele nem olhou. Eu cheguei na mesa, peguei as bolas e comecei a tacar. Mas tacar mesmo, o cara sumiu dali, todo mundo sumiu dali. Um dos primeiros dias no prédio, foi falar com a minha mãe, seu filho é doido, ela falou, minha família é tudo doido mesmo. E você toma cuidado com esse menino, que ele não bate bem. Eu sei, queridos, que quando eu cheguei aos 19 anos, a minha vida já era um caos. Eu tinha ódio do mundo, até que eu conheci Jesus. E desde lá, eu me lembro que ainda no Colégio Batista, o xerife, que era um... A gente chamava de xerife, que ele usava um chapelão, morou muitos anos no Texas, ele me chamou, e falou, menino, quero dizer uma coisa pra você, eu tenho te observado. Você vai ser duas coisas na vida, ou uma ou outra. Ou você vai ser um líder de Deus, ou você vai ser um bandido. Você que vai escolher. O propósito de Deus pra minha vida, era que eu fosse um pastor, de ovelhas. O propósito de Satanás na minha vida, era que eu fosse um bandido. Mas graças a Deus, que eu invoquei a Deus pra minha vida. E Deus começou a governar meu coração. A minha família. E hoje, quando eu vejo a filha que eu tenho, abençoada, o genro abençoado, o neto por quem eu sou apaixonado, eu já consigo ver a bênção de Deus nas minhas gerações. Eu quero te dizer que Deus tem um propósito pra você, homem. Não importa qual área da tua vida que esteja em caos, hoje Deus quer fazer de você um instrumento da sua glória. O texto diz claramente que a própria natureza espera a manifestação da liberdade e da glória. Deus não quer que você seja um instrumento de caos, de ressentimento, de violência. Deus quer que você seja um instrumento da glória de Deus. Você tá me entendendo? A glória é a refugência, é o poder, é o vigor, é a graça, é o favor. Amém? Pode aplaudir mais? O que nós precisamos entender, portanto, que esse negócio de trazer o reino de Deus pra minha vida não tem nada a ver com religião, porque a gente trata da religiosidade como se fosse um apêndice, como se fosse um detalhe, né, da sua vida, um aspecto da sua vida. Não. Jesus tá dizendo, o meu reino na tua vida vai mudar quem você é. A expressão que você tem pra com o mundo. Deus quer mudar o caos. E por isso eu quero dizer hoje que nós temos que fazer uma escolha. Quem é que vai governar a nossa vida? Eu vou ser governado pelo reino de Deus ou eu vou ser governado pelo modus operandi dos homens? O governo do homem tem leis. Nós vivemos num mundo cão. A lei da sobrevivência é do mais forte. Mas do reino de Deus, os que conquistam não são os conquistadores, não são os mais inteligentes, não são os mais louquazes, não são os mais fortes, mas os pacificadores. Então, muitas vezes o inimigo ou ele te prende porque ele coloca no seu interior a sensação da sua incapacidade diante das demandas da vida e você se torna um coitadinho ou ele te prende te dando muitas coisas pra que você acredite que tudo que você conquista pela tua inteligência, pela tua capacidade, torna você uma pessoa que não precisa de Deus. como o Carlinhos contou, pra que Deus? Tá cheio de dinheiro, mas o inimigo vem pra destruir. Quantas pessoas você conhece que tem muito dinheiro na conta e tiram a própria vida? Porque não conseguem lidar com a dor da solidão, do vazio, das culpas. Então, eu quero dizer que as escolhas humanas é que vão determinar isso. é você que vai dizer pra Deus governa a minha vida, governa a minha família, governa o meu negócio, governa a minha profissão, usa disso para a implantação do teu reino, porque esse é o chamado de Deus pra você, querido. Quando Deus fala pra Israel, se vocês me ouvirem diligentemente, eu vou fazer de vocês um povo peculiar. e queridos, eu estudo esse povo, até hoje eu não consegui entender, porque existe uma graça e um favor que acompanha a vida deles e eles nem sabem. Mas Deus tem essa graça e esse favor pra tua vida. Porque a Bíblia diz que Abraão teria descendentes físicos e descendentes espirituais. Quando Deus chama Abraão e manda ele sair da tenda, olha pro céu, tá vendo quantas estrelas? A sua descendência será como as estrelas dos céus. A sua descendência será como a areia do mar. A areia fala dos filhos físicos, dos judeus mesmo. Mas as estrelas falam dos filhos espirituais. E em Jesus a Bíblia diz todas as nações seriam benditas pelo descendente de Abraão. Olha pra pessoa do teu lado e diz assim Deus tem um chamado pra você. Profetize isso. Deus quer que você seja peculiar. Em outras palavras, querido, onde você entrar você vai brilhar. Onde você entrar você vai atrair atenção. Onde você chegar Deus vai fazer a diferença na tua vida. Então Deus não quer que você olhe pra você e diga eu sou um coitado. Você não é um coitado, você é filho do Deus vivo. Você é filho do Criador, daquele que governa o mundo, daquele que é senhor da história. Amém? A humanidade tem tentado de alguma maneira buscar o poder. Mas o poder que traz domínio, opressão, sujeição e todos os todos os sistemas econômicos, sistemas de relação entre os homens não são perfeitos. Eu li muito tempo atrás um livro do grande escritor Alvin Toffler chamado A Terceira Onda e ele fala sobre as três ondas que a humanidade viveu. A primeira onda é a onda da agricultura, onde as famílias viviam todas juntas, pai, mãe, tio, avô, primo, galinha, papagaio, todo mundo junto. Mas o mundo se desenvolveu e veio o industrialismo e os seres humanos saíram das fazendas e foram para as cidades e as famílias foram transformadas de famílias conglomeradas para famílias nucleares, que é o modelo que a gente está vivendo, mas nós estamos no edge, não estamos no limite da segunda para a terceira onda, porque a segunda onda é a onda da industrialização e a terceira é da informática e da tecnologia. Hoje, as famílias também estão sendo modificadas. Não é mais a família nuclear, agora são as famílias de homem com homem, mulher com mulher, filhos que são criados, a sociedade está chegando ao ápice do seu caos. porque quando a família é abalada, a alma dos seres humanos é profundamente abalada. Por isso, mais do que nunca, Deus quer levantar você para se manifestar nesse mundo, não para ser um crente chato. Deus não quer que você tenha um discurso de crente, Ele nos dá sabedoria, inteligência para interagir, para influenciar. É por isso que Ele precisa derramar sobre a tua vida, graça, favor, misericórdia, porque as pessoas olham para um cara que está vencendo e digam, eu quero ser como você. Ah, você quer? Então, vou te dizer como eu cheguei aqui. Eu era assim, mas Deus mudou a minha vida e hoje eu estou assim porque Deus é o Senhor da minha vida. Querido, até filosoficamente houve tempos na história da humanidade que as pessoas negavam a Deus simplesmente porque não era racional, não era possível você de maneira empírica provar a existência de Deus e não vai ser mesmo. Só que a humanidade avançou também filosoficamente e hoje nós vivemos muito mais dentro de uma visão existencialista onde o camarada quer ser feliz. Então, hoje não é difícil você falar de Cristo porque as pessoas se abrem quando você tem uma vida de autoridade, uma vida onde você revela mais do que uma religiosidade. Eu vejo, as nossas igrejas estão lotadas. Por quê? Porque as pessoas estão com fome. As pessoas querem uma direção. E eu quero te dizer que essa direção é você que vai mostrar. E vai mostrar por uma vida transformada. Por isso eu quero declarar que se a tua família está sendo destruída, Jesus vai restaurar. Do mesmo jeito que Jesus ressuscita um morto, ele ressuscita um casamento. Se o teu filho está na droga, está amarrado, eu quero profetizar e quero declarar que ele vai ser livre e que ele vai ser transformado. Ele fez isso na minha vida, pode fazer na vida do teu filho também. Amém? Muitas pessoas que me conheceram quando eu era jovem foram para a igreja. Eu me lembro da Célia e do César. Vocês lembram da Célia e do César, os mais antigos da igreja? A Célia estudou comigo. Ela cansou de ver eu fazer bullying nas meninas. Eu fazia bullying nos... Quando fala negócio de bullying, eu já pedi tanto perdão para Deus, irmãos. Porque eu fazia bullying, principalmente com os crentes. Ameaçava bater, fazia de tudo. O dia que ela soube que eu me converti, ela falou, eu quero ver isso. Só Deus mesmo para fazer negócio desse. E eu quero te dizer que Deus é capaz de fazer isso. Meu querido, saiba que Deus quer mudar a tua vida, Ele quer governar a tua casa, Ele quer governar o lugar onde você está. Deus está te dizendo, se você me ouvir diligentemente, você vai ser peculiar. Você não vai ser igual aos outros. Você não vai ser mediano, medíocre, você vai ser cabeça e não cauda. Agora, não olhe para estas coisas que você conquistar como uma finalidade. Elas são meio, elas são instrumento. Jesus tinha uma mensagem de salvação para dar, mas por que as multidões iam atrás dele? Porque ele curava. Olha que tremendo. Camarada tinha um problema que o homem não podia resolver. Ele procurava Jesus, e Jesus tinha graça, tinha amor e tinha poder. Curava o camarada, ele falava, eu quero, quero te seguir. E Deus me manda te dizer que quando você traz o reino de Deus para a tua vida, você também vai ser instrumento de alimentação. Você também vai ter a resposta, a direção e o caminho que Deus quer postar na tua vida. Para que outros que estão aguardando a manifestação e a revelação dos filhos de Deus possam encontrar o caminho da salvação através da tua vida. Então, homem, ontem eu falei muito para vocês a respeito para os que não estavam aqui hoje, que a chamada teoria de Maslow, Maslow é um psicólogo da área comportamentalista ou behaviorista, ele estabeleceu um critério de prioridades que começa com água, comida, roupa, moradia, segurança e vai daí por diante. A última área de importância dentro dessa análise de Maslow é o que? A autossatisfação interior. E eu mostrei como Jesus mostra que as prioridades dos homens estão trocadas. quando ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E mostrei como a conversa começou Jesus falando por que vocês estão preocupados com o que vão comer ou beber ou se vestir? E eu disse há dois mil anos atrás Jesus já tinha interpretado a escala de prioridades do ser humano muito antes do Maslow. mas ele diz todas essas coisas serão acrescentadas e não subtraídas se você buscar a Deus em primeiro lugar. É sintomático na igreja eu vou fazer uma pergunta bem sincera aqui quantos aqui tem uma mulher que é cristã? Levante a mão pode abaixar a maioria na sua casa quem puxa quem para ir para a igreja? Quantas mulheres aqui te levaram para a igreja ou te levaram não para a fé necessariamente mas para você não se afastar levante a mão quantos aqui são homens que levam as suas mulheres as mulheres não estão muito afim você fala não vamos que é importante poxa eu estou aqui num grupo de homens que são exceção glória a Deus por isso mas pode aplaudir o senhor mas a minha proposição é que no mundo em que nós vivemos o homem está muito mais preocupado com as questões financeiras com a provisão da casa até porque o homem se sente realizado quando ele tem um status e que ele é visto como um indivíduo bem sucedido naquilo que ele faz porque eu estou dizendo para vocês que essa é a vontade de Deus que você seja bem sucedido mas que o modus operandi é que está errado se você buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça todas estas coisas que você necessita e que você busca serão acrescentadas eu me lembro que quando eu me converti eu tinha 19 anos eu estava no terceiro ano de engenharia civil o que eu queria mesmo era ser músico mas eu me lembro que um dia meu pai falou assim olha músico você não vai ser de jeito nenhum eu falava mas eu eu quero ser músico o que um moleque de 16 anos que entra na faculdade entende da vida eu agradeço a Deus meu pai falou não você vai ter que fazer uma faculdade eu fui fazer engenharia meu irmão era diretor da Mendes Júnior já tinha minha vida encaminhada no terceiro ano de faculdade eu me converto e Deus começou a falar comigo eu quero que você seja pastor queridos quando eu antes de me converter eu participei de movimentos da igreja católica o pastor Celso que era meu amigo depois eu o ganhei pra Jesus ele se lembra disso no movimento católico eu não abria a boca dá pra acreditar um negócio desse? eu não abria a boca eu só tocava de tanta dor que eu tinha dentro de mim eu era uma pessoa revoltada eu tava lá porque na verdade eu fui levado por um amigo que era meu aluno de violão e eu gostava muito da família dele eles tinham uma família muito bacana e ele me convidou acreditou que eu podia ser uma pessoa diferente e me levou e eu fiquei lá dois anos só tocando violão participando e tal não abria a minha boca quando eu me converti Deus começou a falar você vai ser um pregador agora detalhe até eu entrar na faculdade eu nunca tinha lido um livro na minha vida nunca eu ia pras provas que eu tinha que fazer no Batista professora Lera extraordinária na área de português eu chegava pros camaradas e disse escuta do que que se trata o livro? eles me contavam a história não, o livro é isso assim, assim, assim aqueles livros de literatura não li nenhum aí eu fazia a prova às vezes eu tirava uma nota 3, 4 às vezes o professor falava que livro é esse que você leu que eu não conheço eu mudei a minha vida por uma decisão de deixar Deus fazer uma obra na minha vida eu participei do grupo de vencedores por Cristo na época vencedores por Cristo era o grupo cristão mais top que tinha só tinha músico de primeira linha as pessoas que iam pra lá tinha fila de gente até o João Alexandre teve que fazer teste pra quando vieram me convidar pra ser o pianista eles falaram já foi escolhido já eu falei mas o que que é vencedores? você não conhece vencedores? não eu tinha menos de um ano de convertido passei 3 meses viajando pelo Rio Grande do Sul tocando e eu não sabia que aquele grupo era um grupo de treinamento então os jovens que estavam lá eles não só tocavam e cantavam mas eles tinham também que pregar todo mundo pregou e chegou a minha vez eu falei eu não vou pregar não sei pregar se você não pregar você vai embora eu não queria ir embora porque eu tava adorando tocar com aquele com aquelas feras né o contrabaixista o marinho hoje toca no Zimbo Trio veja só o nível do grupo que eu tocava eu falei então me manda aí a folhinha escreve pra mim porque eu não sei primeiro dia que eu preguei eu tava lá no Rio Grande do Sul na igreja Batista alemã imagina irmãos chegou minha vez eu tremia não sabia se era unção ou era medo mesmo comecei a pregar no papel deu 5 minutos eu larguei o papel e mandei bala quando eu fiz apelo umas 20 pessoas aceitaram Jesus a partir daquele dia eu me tornei o pregador oficial do grupo a primeira vez eu quero dizer pra você que Deus pode fazer assim na tua vida você não veio aqui por acaso eu sei que você veio aqui pra ter comunhão mas você veio aqui pra receber uma visão você veio aqui pra receber uma unção você veio aqui pra conhecer um destino o destino de Deus na tua vida é mudar o teu fracasso e trazer uma vida de prosperidade de benção não estou falando de uma prosperidade dê pra mim que você vai ser abençoado não é isso eu estou te falando que Deus tem um chamado pra você e que você não sabe do teu valor e do que você é perante Deus e qual o teu chamado pra com o mundo então meu querido sacode a poeira para de ficar reclamando da tua sorte e deixa Deus trazer o governo dele pra tua vida que a sua história vai ser transformada a partir de hoje glória a Deus glória a Deus portanto o projeto de Deus pro homem é que ele governe é que ele tem autoridade a palavra autoridade exocia diga assim exocia essa ocia é a palavra grega pro verbo ser estar do verbo emi significa literalmente essência e ex é sempre a ideia de proveniência de onde vem é um genitivo portanto a palavra é autoridade exocia sempre na bíblia significa poder delegado saiu de Deus e veio pra você quando Jesus diz toda autoridade me foi dada por isso ide por todo mundo e pregar o evangelho entre todas as nações que ele está dizendo meu chamado pra você é que você se expanda que você progrida que você conquiste mas o poder que vai estar em você não é seu saiu dele do Senhor e veio pra tua vida e eu quero terminar essa palavra dizendo que esse conceito é exatamente igual ao conceito da colonização eu falei am passant sobre esse tema ontem mas eu quero desenvolver mais ora se o reino é de Deus se o reino está nos céus quando você implanta esse reino na sua vida no país onde você vive na cidade na qual você está inserido você está colonizando o que que é uma colônia se não um poder distante influenciando aquele território da mesma forma que uma colônia eu estava brincando se nós tivéssemos sido colonizados pelos ingleses nós falaríamos inglês e não português dirigiríamos do lado direito e não do esquerdo porque a colônia o que ela faz ela imprime as suas leis o seu princípio o seu estilo de governo como os conceitos a mentalidade e se você olhar bem você percebe que todos aqueles que foram colonizados por países protestantes são mais prósperos do que que foram colonizados por países católicos porque Max Weber já falou sobre isso quando ele fez uma análise do protestantismo e do capitalismo de maneira prática para vocês entenderem no movimento aqui não é aula de história não nem estava no script mas é importante falar para vocês verem o que é uma mentalidade na época do feudalismo o poder central era muito fraco quem tinha poder na Europa era a igreja e nos feudos que eram literalmente conglomerados tinha um rei os seus nobres e os trabalhadores o proletariado eles começaram a fazer comércio e a igreja católica porque queria que todo mundo desse dinheiro para ela ela preferia que as pessoas fossem pobres para que ela fosse rica porque na visão católica o império é rico mas bem-aventurado os pobres mas na visão bíblica não é assim e a burguesia quando houve a reforma da igreja de 1517 ano que vem nós vamos ter 500 anos de reforma religiosa ela trouxe uma outra visão Deus é um Deus próspero e ele quer que você como indivíduo como nação prospere a igreja católica trazia culpa para quem ganhava o protestantismo trazia mérito parabéns está recebendo o que você merece e a burguesia que estava começando a se desenvolver mercantilismo produzindo sapatos produzindo uma série de produtos manufaturados por conta dessa visão protestante eles queriam crescer se converteram e houve uma transformação em toda a mentalidade europeia literalmente os países que são fruto da visão protestante prosperaram mesmo na Europa quais são os países mais pobres Portugal Espanha Itália a Grécia hoje está na manhaca também mas a Grécia também católica ortodoxo mas católica agora vejam os países que estão arrebentando Alemanha Inglaterra Estados Unidos não é na Europa mas por causa desta visão em outras palavras querido o teu Deus é rei ele quer governar a tua vida aquilo que você não pode fazer enquanto indivíduo por conta das suas limitações Deus quer prosperar a tua vida eu não estou falando de teologia da prosperidade a gente tem que explicar toda vez senão vai ter gente salindo pastor é da teologia da prosperidade não estou falando que na vida tudo que você faz você faz para ser bem sucedido sim ou não? sim então nós como cristãos para que nós tenhamos condições de expandir o reino Deus vai nos abençoar naquilo que a gente faz no nosso sonho na nossa visão nas obras das nossas mãos o salmo primeiro diz bem-aventurado só que a palavra bem-aventurado queridos no hebraico é a mesma palavra para rico o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escanecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite ele será como árvore plantado junto a ribeiros de água que no devido tempo dá seus frutos e cujas folhas não burcham e não caem o ímpio não será assim será como a palha que o vento espalha e ele diz que o homem que anda no conselho de Deus tudo o que fizer prosperará você sabe que essa palavra prosperar no hebraico saliar significa cumprir a missão e o propósito para o qual ele foi criado na teologia da prosperidade todo mundo vai ficar rico não não é isso na prosperidade bíblica você vai prosperar no teu chamado o Carlinhos não é um homem rico mas a prosperidade na vida dele antes de mais nada é ele ganhar as vidas para as quais ele foi chamado mas Carlinhos eu quero profetizar na tua vida Deus vai te abençoar que você não vai mais ter que ficar vivendo dependendo de migalhas porque Deus quer prover para você ele quer fornecer para você um sustento para que você possa pregar o evangelho sem medo do futuro então querido não tenha medo do futuro não porque o medo do futuro está tanto no indivíduo que está lutando com o povo quanto naquele que está lá em cima eu quero te dizer que o senhor que governa os céus e a terra que tem o universo na palma da tua mão ele quer te prometer hoje você faça a minha obra coloque o meu reino em primeiro lugar que tudo que você fizer prosperará e todas as demais coisas serão acrescentadas amém irmãos então na verdade o que Deus espera de nós meus queridos é que nós entendamos que nós somos esses colonizadores e a visão do tempo das das nações imperialistas que iam para os continentes para conquistar eles iam com qual finalidade para descobrir riquezas principalmente riquezas de ouro diamantes matéria-prima eles chegavam lá eles se estabeleciam eles mudavam o ambiente nós fomos colonizados aqui só tinha índio mas os jesuítas vieram e trouxeram o evangelho e o país ele nasce e ele começa a assumir assimilar a cultura do império do país que coloniza e é isso que Deus está dizendo para você quando eu colocar você num território quando você atravessar uma fronteira mandado por mim os recursos daquela terra serão seus as pessoas que lá estarão vão ser influenciadas por você e você vai ser instrumento do meu reino ser propagado você vai conquistar vai aumentar o seu território e saiba de uma coisa igual na vida financeira quantos aqui são empresários levante a mão desses empresários que são empresários quantos já quebraram essa é a história do empresário se você não quer quebrar não seja empresário porque empresário muitas vezes quebra e o fato de você quebrar não significa que Deus não está te abençoando ele está te treinando mas o que Deus está te dizendo é o seguinte olha quebrou coloca a tua vida na minha presença que eu vou mudar a tua sorte você lê a história dos grandes homens dos grandes empresários todos eles passaram por revezes você já passou por três três quebras na tua vida talvez não precise disso e se você é de Jesus nem isso você talvez precise passar mas se você entender o princípio da colônia quando você chegar num lugar você vai dizer Deus esse lugar aqui não é meu é teu mas eu quero conquistar eu quero expandir eu quero influenciar e o grande perigo na vida de um cristão é que na prosperidade ele se afasta de Deus cuidado viu porque Deus ama mais você do que as coisas que você tem se Deus olhar pra tua vida e falar esse camarada não pode ficar rico ele não vai deixar você ficar rico agora se ele olhar pra tua vida e falar esse camarada aí me serve de um jeito ou de outro ele vai abrir as janelas dos céus pra que você possa ser instrumento da propagação do seu reino qual o projeto original de Deus que o homem aquele que foi criado segundo a sua imagem imagem interior caráter características atributos de Deus estão em nós Deus é criador nós somos criativos Deus conhece todas as coisas nós somos inteligentes Deus gera nós temos a semente para gerar você foi feito a imagem e semelhança de Deus e o projeto original de Deus pra tua vida ainda está valendo meu querido às vezes nós como homens pisamos na bola Deus tinha pra Abraão uma descendência demorou muito ele olhou pra pra Sara e falou assim Sara já está mortinha não tinha Viagra naquele tempo então Sara falou fica com Agar porque Agar tinha 20 anos 18 anos lançou mão do natural e nasceu Ismael e até hoje estão causando problema por causa disso mas Deus não desistiu deu uma nova oportunidade a Abraão e nasceu Isaac o filho da promessa sobrenaturalmente talvez você esteja a tua vida inteira dando o teu jeitinho pra viver mas hoje eu quero te dizer que o plano de Deus original na tua vida é que você seja uma bênção e que não tenha que dar jeitinho porque o jeito de Deus é melhor amém queridos quantos aqui querem ser instrumentos de Deus pra sua glória nesse mundo quantos aqui querem viver segundo o reino de Deus na sua vida quero pedir pra você ficar de pé então queridos o dadinho é filho do Edu das Águas pra quem não conhece Edu das Águas é um grande pintor e toda vez que ele começa a pintar uma coisa eu gosto de observar o processo no começo parece que é uma coisa esquisita a gente que não é da área eu iria pintar de outro jeito ele começa a pintar umas coisas e fala mas o que ele está fazendo aí você não pode julgar o artista enquanto ele estiver começando a pintar ou quando ele estiver no processo você tem que esperar a obra acabar depois que a obra acaba você fala meu Deus daquilo ficou isso aí eu quero dizer que você é uma pintura que Deus está pintando nesse mundo e ainda que você olhe pra você e fale mas está feio isso que eu estou vendo Deus está dizendo pra você você é uma obra inacabada mas aquilo que eu comecei eu vou terminar e a palavra de Deus diz eu tenho por certo que aquele que começou uma boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo e eu quero declarar sobre a tua vida querida e sua vida como um todo que Deus vai fazer uma obra linda as pessoas vão olhar pra tua vida e vão se admirar e vão dizer meu Deus que que é isso que aconteceu na vida desse camarada e você vai dizer a glória de Deus está na minha história eu era assim eu sou assim e eu quero profetizar que você vai ser muito mais do que o diabo tem dito pra você ele vai fazer de você uma outra vida uma vida digna de honra de glória de expressão de liberdade nesse mundo feche seus olhos então que o diabo tem que frequentarei tudo tem a tem que tem um Obrigado.